E aí pessoal, beleza? Estou aqui para fazer mais uma gravação aqui para você que está voltando a jogar. Você que está começando a jogar pode assistir esse vídeo também, mas vai ter um vídeo mais detalhado para você, bem mais detalhado. Vamos lá, você que está voltando a jogar, você já tinha, quando você parou de jogar, já tinha aqui a guilda e o boss de guilda é uma coisa que talvez seja nova para você, beleza? O que você vai fazer aqui no boss de guilda? Aqui no caso do rugal ou então do guise, cada semana é um boss. Uma semana é o rugal, full, outra semana é o guise, full. O que tem em comum com eles? Cada um deles tem os mesmos níveis de dificuldade, fácil, normal, difícil e tudo mais. Só que vai mudar o quê? O dano elemental. E o boss, a forma deles agirem, mas basicamente você vai fazer a mesma coisa em todos eles. Uma coisa que muita gente fica preocupada é eu não tenho personagem com o dano elemental X para fazer o boss tal. Não precisa ficar preocupado, não precisa. Você pode utilizar um personagem, ou então às vezes a pessoa fala eu não tenho personagem culpado para fazer o boss de guilda com o dano elemental X, qualquer um que seja. Não precisa ficar preocupado. Você pode usar um personagem até nível 90 só para aplicar o dano e descer com outro personagem para bater. Pode, você pode fazer isso se você quiser. Tá bom? Você pode também usar golpeador. Você pode usar cartas. Eu particularmente prefiro usar o golpeador. Por quê? Vou explicar. Vou clicar aqui no inferno, que são dois danos elementais. Os outros modos, cada um deles é um dano elemental apenas. Vou clicar aqui. E deixa eu ver aqui a equipe que eu estou usando no inferno, que eu estou usando uma equipe de teste aqui, na verdade. Tá aqui, por exemplo. Olha só. Nenhum dos meus personagens que eu estou batendo tem... Não, a Chun-Li tem dano de veneno. Agora que eu vi, a Chun-Li tem dano de veneno. Mas a Chun-Li podia não ter dano de veneno. Podia colocar outro personagem aqui no lugar da Chun-Li. Qualquer um. Vamos botar aqui. Vamos supor que eu colocasse aqui um outro personagem de ataque qualquer. Que não tem nem veneno, nem sanguinamento. Pode ser o Delos. Não tem problema. Eu poderia usar essa equipe aqui e ter o mesmo grau de sucesso. Entendeu? Então, nem sempre. Não fica preocupado. Ah, eu não tenho personagem. Se não tiver, você usa golpeador. Não tem problema. Tá bom? Então, você pode utilizar aí. Por exemplo, aqui são dois danos elementais. No inferno, você precisa aplicar os dois danos para poder... descer mais rápido a barra de defesa do boss. Aqui, por exemplo, o que eu faria com essa equipe aqui? Eu bato com o Akuma rapidamente. Chamo o Strike, que é dano de veneno, que é o Bison. Aplica dano de veneno por 10 segundos. Chamo, desço com o Delos rapidamente. Aplico o dano de sangramento com o Strike, o golpeador. Que é o Raiden, que são mais 10 segundos. Então, aí, eu vou ter 10 segundos de sangramento, né? A partir do momento que eu já desci com o Delos. E vou ter aí mais uns 7 segundos, em média, né? Se eu for rápido, até mais um pouco. De dano de veneno. Eu vou ter os dois danos, tá? Quando eu descer com o Ryu. Eu tenho os dois danos elementais, né? Tanto de veneno do Bison, quanto o de sangramento do Raiden. E aí, eu vou descer com o Ryu. Beleza? Vou descer com o Ryu. O Ryu vai pegar o Rugal com os dois danos elementais. Eu posso fazer isso. Cansei de fazer isso com outros bots. Tá bom? Então, não precisa ficar preocupado. Ah, mas eu não tenho personagem. Mas você pode fazer isso. Tá bom? Você pode também... Você tem diversas possibilidades. Vamos supor que você não tenha aqui um personagem upado, né? Você quer usar um personagem nível 90 aqui para causar dano de sangramento. Você pode também usar um personagem nível 90. Eu não sei quem eu tenho aqui nível 90 que causa dano de sangramento. Tá. Eu vou exemplificar, então, com outro personagem. Com outro dano elemental. Olha aqui, ó. Vou no de baixo. O de baixo é o lunático. Eu posso utilizar um personagem aqui. Que era um teste que eu estava fazendo, inclusive. Esse daqui, ó. Só dessa forma aí. Eu utilizo o look só para aplicar o dano elemental. Desço com a dize. Arrebento ele na porrada. Quebra a defesa. Depois eu faço... Vou fazendo na rotação. E aí tem que pegar o tempo certinho. Se você não viu o vídeo que eu fiz aí do rugal. Com o Ryu. Com o Rugal eu fiz o Ryu. Eu utilizei aqui o Ryu. E o Bison. Cadê o Bison? O Bison nível 90. Agora ele está despertado uma estrela. Porque eu peguei a memória dele ontem. Mas eu utilizei o Bison nível 90. Não me lembro em qual boss que foi. Se era dano de choque. Se era dano de escuridão. Porque eu só fiz... Eu só usava o Bison para ganhar tempo para o Ryu bater. Entendeu? E eu fiz isso. Tá? Então você pode também... Você tem essa opção aí. Outra coisa. Com respeito ao dano. Isso aqui, lembrando, né? Isso aqui é um vídeo. Para você que está voltando a jogar. Não ficar perdido. Não ficar naquela. Que muita gente fica falando... Ah, mas eu preciso do boss. Ah, mas esse personagem aí... Ele não serve porque ele não tem o dano elemental. Serve. Serve sim. Basta você ter um pouco de criatividade. Que todo personagem serve para você utilizar em diversas formas aí. Tá bom? Eu disse todo personagem. Mas eu cometi um exagero. Mas vamos supor o Akuma. O Akuma... O dano dele é pingado. O dano de... O elemental dele. Pode ter uma pessoa ou outra que não vai gostar. Mas ele é muito bom para aplicar dano. Tá? Chama um strike. Aplica o dano direto de 10 segundos. Ou 7 segundos. Tem strike aí que aplica. E... E quebra a defesa com ele. Pode fazer. Eu já fiz isso aí também. Já tem vídeo aí no canal com relação a isso. Tá? Mas outra coisa que eu quero falar é com respeito ao dano. Tá? Que você precisa fazer. Você vai ver muita gente aí. Pô, mas o cara faz 50 mil bilhões com personagem X. E aí você vai ficar assim. Poxa, mas eu só faço 714 aqui, né? Só faço 714, 42. Ou eu só faço 500. Por que você tem que estar preocupado nisso? Você tem que estar preocupado nisso em fazer esse dano aqui. Para pegar a última caixa. Tá bom? Se o boss morrer, você pega duas caixas. Mas você tem que estar preocupado em fazer aquele dano ali. Tá bom? O último dano aqui de cada boss para poder pegar a última caixa. Essa é a sua preocupação inicial. Se você quiser fazer mais que isso, ótimo. Maravilha. Mas a sua preocupação inicial é fazer esse dano aí. Tá bom? Beleza? Falar um pouco do strike, né? Tem strike que dá 7 segundos de dano de sangramento, de qualquer dano que seja. E tem strike que dá mais dano. 10 segundos. O Bison, ele aplica 10 segundos de dano de veneno. Olha aqui, ó. 10 segundos de dano de veneno. Esse é um bom strike para você utilizar. Porque aí, enquanto esse dano de veneno está ali, né? Você tem 10 segundos para quebrar a defesa do boss. Tá entendendo? Então, é bastante coisa. Outros personagens, né? Aproveitando que a gente está aqui, que tem 10 segundos de dano elemental. Olha aí o Luke. 10 segundos de dano elemental de luz. O Bison, né? São os personagens que estão aí agora. Chegando, né? Tem aqui o Raiden, que aplica 10 segundos também de dano de sangramento. Tem aqui a Shang-Li, Shang-Fei aqui, de 10 segundos também de dano de veneno. E tem a... Cadê a... Com escuridão é o Cris. O Cris eu não me lembro quantos segundos são. Mas o problema do Cris é que ele tem que bater, se eu não me engano. Aí tem essa outra questão. Tem personagem que tem que bater, acertar o boss para aplicar o dano. Tem personagem que desce e aplica o dano. Beleza? O Raiden desce, causa dano equivalente a 5% do ataque a todos os inimigos a cada 1 segundo por 10 segundos. Então, ele não precisa acertar. Basta ele descer que ele aplica o dano. Esse é o golpeador bom para tu usar no boss de guilda, beleza? A Shang-Fei também, ela causa dano. Estou passando os golpeadores que eu considero melhores para você utilizar no boss de guilda, beleza? E dano de escuridão... Escuridão que eu me lembro, só o Cris. Mas o Cris tem que acertar esse Cris aqui. Então, ele tem que acertar o inimigo. Então, se você não tiver um personagem com dano de escuridão e você tiver dificuldade em utilizar esse golpeador, talvez seja bom você fazer o quê? Utilizar um só para aplicar o dano inicial e depois descer com o outro e bater. Se você tiver essa dificuldade aí de utilizar o Cris, caso você opte por utilizar um golpeador para bater. Beleza? Mas opção você tem. Opção você tem. Por exemplo, vamos supor que esse vídeo aqui é para quem está voltando a jogar. Aí você não tem um personagem agora com dano de escuridão para utilizar. Mas você pegou o Bison nível 90. Nível 90 você já usa ele para aplicar o dano de escuridão. E descer com outro personagem para botar, para quebrar. Entendeu? Você pode fazer isso também. Beleza? Então, isso aqui é um vídeo explicativo para você não ficar perdido. E aí tem essa barrinha aqui. Tem vídeo aí no canal batendo no Boss Guilda. Então, um bom que você pode ver aí é o do Ryu, que aplicou não sei quantos bilhões aí. Só o Ryu puro. E eu usei o Bison justamente nível 90 só para girar e mais nada. Outra coisa que você precisa saber quando o Rugal bate no chão, você pode trocar o personagem. E aí quando o personagem cair, você tem que pegar o tempo certo e não tomar dano. Tá? Você bateu no chão, teu personagem ficou tonto e você troca para outro. E o outro não tomou dano da segunda pancada. Entendeu? Beleza? Essa é uma questão. O Gizzy não tem essa pancada obrigatória do que o Rugal. Tá bom? Então, esse é um apanhado geral do Boss Guilda que eu queria deixar para você, que está voltando a jogar. Beleza? Valeu? Se você gostou desse vídeo, deixa teu likezão aí, compartilha, deixa teu comentário aí. E você, que já está jogando há mais tempo, o que você considera que era essencial dizer nesse vídeo para o cara que está voltando a jogar? O que você considera essencial para ele entender a mecânica do Boss Guilda. Beleza? Para ele poder desenvolver aí e se dar bem. Bom, grande abraço para você. Muito obrigado. Se esse vídeo te ajudou, já te falei, deixa o likezão, compartilha. E deixa teu comentário aí para eu poder incentivar também o trabalho. Valeu? Grande abraço, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.